Eu peguei arame, fafado. Na frente do bagulho do carrinho. Roda pra escudo? Quando dropar escudo, dropa na frente de uma entrada de carrinho. Já pra anular a entrada. Aí eu não gasto... Isso, dropa na frente do... Buraco de rato. Buraco de rato. O Marcelo já jogou aqui no meio. Porra essa. Cadê que não tem? Já pode pegar. É mais lá, lá embaixo. Tô fazendo o cover dos carrinhos aqui. Passar a carrinha dos trufos. Pode passar não. Alguém vai ficar marotado no quarto ali de construção? Precisa. Não vai subir não, galera. Bota tranquilo que o carrinho sobe, vai. Cinco segundos. Você vai ficar aí, Dudinho? Na construção? Olha, eu deixei... Ali, na estrada. E uma aqui, ó. Você viu a outra? A outra tá aqui, ó. Se eu falar que pegou alguém, é nóis. Olha o que fizeram com o bug. Quebrou a parede aqui, gastei minha C4. Porra, não quebrou. Arrumaram. Ah é, eles corrigiram isso aí sim. Puta que pariu. Eu vou no banheiro, vou no banheiro, vou no banheiro. Aonde? Cadê o outro? Vai sair? Ó. Estão em cima aqui da casa. Deixa eu pegar a câmera aqui. Rapel. Todas de fora, gente. Todas de fora. Meteram o Ash na janela. Minhas belezinhas estão posicionadas. Olhando aqui a janela. Tem aquelas câmeras aí? Tem gente aqui no banheiro, hein? Fui eu. Fui eu. Fui eu no banheiro. Relaxa. Ah, tá. Pô, tem como salvar as GIF do Twitter como GIF, mano? Não, né? Não. É de salvar como vídeo. Ai, ai. Alguém não pegou. Eu. Gente, tem um cara tentando entrar no banheiro. Não põe a cara na porta do banheiro aqui. Faltou um reinforce ali, hein, mano. Ai, caralho. Falei pra não pôr a cara na janela do banheiro. O inimigo tem a localização do banheiro. Ele... Morreu no parque de construção. Tá lá fora. Ai, ai, gente. Que que foi isso? Lá da janela. Puta, sério? Aqui da... Ao lado do reféns, mano. Ah, eles são varandas. Eles são varandas da... Lá da casinha, mano. Se eu tiver de smoke agora, eu pescavo ele. Tem um cara lá no banheiro, galera. Ele tá marcando ali o banheiro. O banheiro? Mas o banheiro pode chifitar, mano. Eu sei, mas ele não tá... Ele tá ali fora, rondando ali. Eu acho que ele tá num canto que eu não vejo. Ai, ai, mano. Caralho. Eu? Ah, não. Ah, vai tomar no cu junto? Como? Como? Sério? Na casinha, mano. Tá estourada a parede ali. A gente pegou lá. Ah, olha isso, brother. Não pode ser. Como? Como? Como isso? Como isso? Como um pente de frost não matou o maluco, mano? Cuidado, Marcelo. Não vai, não vai, não vai ser. Ele tá onde? Ele tá em cima ou em cima. Pode descer aqui, pode descer aqui. Ó, tem na porta também, na porta também. Marcelo, ruxa pra baixo da escada ali. Isso. Nossa, maluco. Estério, você tem que ruxar lá embaixo, não você vai ficar sozinho, velho. Não, velho, velho. Eu tomei na cabeça. É carregando munição! Um aliado retajei. Eu quero saber como esse maluco não morreu por frequência. Vai lá na janela lá fora, tá? Vai lá na janela. É bom se movimentar, estério. Ficar aí dentro é mancado. É, não tem como não. Ficar aqui atrás. Ó, cara no metrô. É pra lá no quarto das crianças, no quarto das crianças. No quarto das crianças e um tá lá... Ele tá indo reviver o cara lá, é sério. Era uma oportunidade pra você, mano. Calma, calma, sério. Pode ficar aí, pode ficar aí. Pode ficar aí. Ele tá na porta do quarto das crianças. Entrou. Fizou. Boa. Vai reviver o outro. Tem dois passos aí. Tem 20 segundos, eles vão correr. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Não sei o que foi. Relaxa, vai entrar, vai entrar. Virou. Ela ficou com um pouquinho de vida. Você foi bem, foi bem. Ela gravou a fire, mano. Vai tomar no cu. Demorou. Agora eles arrumaram, ó. Correspondou a PC ali. Ah, mano, meu porra. Fiquei chateado. Queimei minha C4 ali. Isso me desestabilizou horrores. Sabe quando você, tipo, você perde completamente o... O quê? Não tá quebrando, não tá fazendo mais buraco? É. Porra, que absurdo, velho. Mas de 12 dá pra fazer. Esquema aí de 12 agora lá. Alguém estourar a parede toda e o outro... E outro abuso do spot, né? Colocar no switch ou... Subo, eu vou lá no switch. Não, é lá embaixo. É embaixo? É lá embaixo. Tem Thermite, né? Porra, Thermite é esquema, hein? Tem Match Thatcher? Tem. Tem um... Jagger lá. Pô. Ah, me pegaram. 10 segundos. Faltam 5 segundos. Ô, vamo docas. Vamo docas. Mais perto ali da garagem. Tem uma camada feira. É, cuidado aí. É, tem que tomar cuidado com essa janela aí. E a do banheiro. Tem ninguém. Mano, alguém tem que ficar recuado aqui mirando na janela, velho. É. Tô recuado. Ô, Marcelo, pega... Pega você que tá com a arma da Ashe. Fica atrás dos carros aqui, ó. Só olhando se alguém vai marotar lá em cima. Tava lá. Acho que era em TAT era onde? É. Deixa eu ver se não tem cara queimando... É. É isso que eu queria ver também. Eles não colocaram choque. Vai, põe, 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 põe. Hora de estourar. Vou estourar. Boa. Boa. Aqui, Stélio. Olha aí fora, mano. Ó lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Vai tomar azul sempre no primeiro a morrer. É, na direita. Vai se foder, velho. Caralho, mano. O maluco vai marotar na cozinha ali. Fica esperto aí, Marcelo. O mesmo vai marotar ali. Conseguiu estourar? Você tem algum carro lá dentro? Tô mandando o meu tweet lá. Caralho, mano. Deixa eu posicionar o... 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 Cheguei um. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Ele tá marotado, mano? É do... É no buraco, é no buraco? É no buraco? Pô, ele tentou... Não, ele tava matando lá em cima. É. Oh! Quem, quem? Sério, sério. Quebra outro lado aqui também, mano. Hora... Vai tirar tudo. Vai tirar tudo. Vai tirar... Vai tirar. Ele tá aí, ele tá aí. O Ministério vai tirar. Tá no carro. Tá no tiro do carro. Continua a mirada online. Estou olhando, vou deixar. Drizzy, tem um cara aqui nesse fundo aqui. Eu vou jogar o carrinho lá. Está deitado atrás do carro, Drizzy. Carro branco. Marquei ele. O patiante, deixa o carrinho aí para eu ficar olhando. 1,40. Pega a granada, pega a granada. Pega a granada, pega a granada. Já era. Pega a granada, pega a granada. Ele está aí ou o que está rolando? Eu não sei, eu não sei, eu larguei o carrinho lá. Mas perdi. Está tranquilo, cara. Na moral, foda-se. Opa, tomei tiro lá do fundo, buraco. Killing hole lá no fundo, lá no fundo. Atrás do barco, tem um cara em um buraquinho ali. Puta da puta. Caralho, mano. Que raiva disso. Sério, velho. Ah, puta, velho. Caralho, tomano um buraco. Esta é um agente das forças aliadas. Mano buraco. Tem um cap cair, mano. Está deitaro pegando pelo pé. Ó, em cima de você. Acho que foi em cima de você. Eu vi madeira quebrando. Cap canta bem aí. Ó, aqui o marotou em cima. Quebrou ali em cima, tu viu? É. Na direita do banheiro, lá em cima. Pô, está vindo pela esquerda. Olha lá, saiu, saiu. Marotou, marotou, marotou. Marotou, marotou. Marotou foi o da porta aqui. Também nem tinha o que fazer, mano. É. Pô, time, vamos jogar? Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Está foda, mas vamos. Vamos lá. Ah, vou gravar tua mãe. De dock. Botar o que? Lavanderia? Vamos, sit de novo. Sit, sit. Não, não. Vamos, vamos lá. Concentra aí. Na moral, joga. Joga direitinho, querido. Senão, não vai ruxar sozinho. Não faz nada. Só defende. Consegue, caralho. Vamos, time. Enforça a garagem aqui, querido. Vamos lá. Garagem. Vou reforçar os dois daqui, ó. Vai tentar queimar. Queimatei mais, cara? Hum? Vai tentar. Vou reforçar o quadrado lá de cima. Vou reforçar o quadrado lá de cima. Peguei um loot aqui, mano. Ninguém veio de loot. Bota aqui, bota aqui um... Não dá pra fazer, mano. Força tudo pra mim, galera, por favor. Ó, tem colete ainda ali, hein. Passa ali pra mim, um bagulhinho ali. Aí, Driss. Ó, faltou dois sem força ali, eu já gastei. É, faltou dois sem força aqui, mano. Aonde? Eu também gastei tudo. Tem um. Tem um. Tem um. Onde? Ali, atrás do refém. Vou colocar a DM aqui no caminho, hein. Caminho na escada. Fecha essa porta aqui, galera, ou não? Cadê o Duda? Cadê o Duda? Aqui na garagem. Não, deixa aberto aí, Duda. Vem cá, vem cá. Foda-se, vem cá. Cuidado com a cozinha aí, Driss. Cuidado com a cozinha, Duda. Oi, oi, oi. Fala. Quem me chamou? Cheguei, cheguei. Faz buraco aqui pra gente. Faz uns três buracos aqui, ó. Vem cá da parede. Ah, você não tá de shot, ganho. Porra, Duda. Tô. Pra mim, porra do lag, velho. Então vai com outra, mano. A metralhadora da Frost é horrível. Ela é boa só pro shot, ganho. Tem um. Driss, Driss, Driss. Carrinha aqui, ó. Carrinha aqui nessa porta aqui, ó. Driss, 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 Driss. Querendo com as fotos aí, querido. Oh, os caras se mataram lá. Machado, fizeram quase fotos aí, querido. Eu tô, tô de olho aqui, ó. Driss tá ali, achei de aranha emparpado aqui. Marcela, eu feche a outra lá, mano. Pra que for o escada não que é... É meio burrice. Lincar aqui no bilhar, Patif Onde agora é que é? Vai entrar aqui, ó Tá roxando aqui Acredito que eu fiz isso Aqui, mano Tô vindo a madeirinha aí, hein O cara tá vindo pela escada, hein Tem um Garagem, ninguém abriu a garagem ainda, hein Tem um cara descendo aqui, gente Tá gravando na cozinha? É Vai entrar aqui também Vai entrar aqui com certeza Eu tenho um aqui, ó Derrubei lá Eu tenho um lá em cima Boa, boa Esse era o que tinha entrado aqui Eu tenho outro Boa, Patif Falta só uma Ashe E o outro a gente Boa, Dries Boa, Dries Particou bem aí Só fecha as portas aí, mano Marcando aqui Pode deixar Tô do lado do refém Ah, o cara lá em cima, hein Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Gente Tá nessa escadinha Deixa eu ver quem tá orando Cara que eu ganhei Essa escada aqui tá ruim pra ele Tá cheio de arame farpado aqui Não sei não, Marcelo É a outra, velho Essa aí, essa aí que o Dries tá orando Essa aí, Dries Ele matou aí, velho É, eu não Eu vou ficar aqui Porque o refém tá aqui do lado Dries, Dries, tá na cozinha Ele tá na cozinha Ele tá na cozinha Ele tá na cozinha Passou, ele passou Eu vi, eu vi, eu vi Voltou pra cozinha Eu não vou marcar ele não Tô na câmera Eu não vou marcar não Ele tá na cozinha ou tá na frente da escada? Correu pra outra escada Correu pra outra escada Correu pra essa escada do Marcelo agora Tá na escada do Marcelo Ele vai descer aí, Marcelo Voltou pra cozinha Tá no corredor parado Não marca, não marca Relaxa, 20 segundos Não marca não Relaxa, relaxa Se ele for pro do Marcelo eu vejo Se ele for pra cozinha eu vejo Outro ângulo eu não vejo não Não tem outro ângulo Ele não consegue entrar, mano Acho que ele saiu Ah, cala lá, Dries Ah, não Cozinha, cozinha, Dries Cozinha, Dries Cozinha, correu, entrou Joga a bomba Ganha tempo Acabou, acabou Acabou Ele tá na beirada ali Dá cara não Dá aqui o cara Nae Pô, time Só jogar em equipe Que a gente conseguiu, caralho Guardou mesmo, lol Não rusha sozinho não, hein, mano É, gente Vamos, vamos Vamos chugada ali na roll Eles ganharam lá Eles vão ter que pegar O quarto lá agora Ó, faz aquele spotzinho Atrás do Atrás do bagulho Em história por cima Hã? E joga a granada lá Onde que eles são? Galagem eles ganharam Switch eles ganharam? É, é Switch É, é Switch É, é Switch Então, se ele jogar Switch Faz aquele spot Que você matou o cara De granada, Dries Mas ali, assim Agora os caras estão me enganando Se os caras souberem jogar Já Ah, acho que não Nossa, o que que houve aqui? Não, não, não Manda o carrinho lá Não manda o carrinho lá Guarda o carrinho Guarda o carrinho, né Guarda o carrinho Não precisa mandar lá, não Guarda que eu já perdi o meu, já Quanto mais carrinho Agora melhor, velho Mexe, né? Só vira pra parede Pra ele não ver a luzinha Pegou do Duda Não dá de baixo 5 segundos pra inserção Cuidado com o marotado, hein, mano Apesar que os caras não parecem Ser muito estudo aqui Acho que ele pegou É Tem alguém pra ir naquela Jardinha ali? Marotão, mano, eu tô no quarto da criança Marotão, mano, eu tô no quarto da criança Quebrou a janela ali Eu dei aí de M, né? M, nem Eu nem hit, ele saiu do guarda das crianças Tem um cara marotão Tem um cara no bilhar Gente, não rusha sozinho Não rusha, não rusha, gente Não, não, não Tá rushando, não Eles ativando os bagulho lá Dele lá Eu vou quebrar a janela lá Só pra eles não saberem pra onde olhar Ó, eles abriram o chão Debaixo da cozinha ali Quer dizer, em cima da cozinha Tem um que tá lá embaixo na academia É, o Yeager tá lá na academia Tem um cara no quartinho de construção ali Que eu acabei de ver Tentou tirar em mim Vai surgir a câmera do outro lado ali? Não sei, vou estourar lá Quanto estão dentro, vocês sabem? Chegaram a ver É que estarei Calma aí, Marcelão Não estou de novo Eu só pra entrar pela garagem Derrubei um aqui, ó Derrubei um aqui Nossa, da onde, mano? Você que responde pra gente Pera aí, Baty Da onde tu falou que tava corrigido pra Tiff Não tá não, mano Ó, a Frost tá na escada da academia Tem um no bilhão Nossa, firma o carrinho Eles estão todos aqui por baixo Ó, Tiff, pera aí que eu vou botar um carrinho aí dentro Peguei a Frost Tem um aqui dentro Marcando aqui dentro Quais das crianças tem alguém, viu? As crianças não tem ninguém não Tem no quarto aqui do lado Onde estava o Stereo naquela partida antes Tem um ali atrás no escuro Mano, um minuto e vinho Tá cheio de buraco aí, ó Tem aí, tem aí, tem aí Ó, alguém consegue mandar o carrinho lá dentro? Matei um, matei um Alguém consegue mandar o carrinho lá dentro do Eminem? Eu vou tentar Eu tô com 7 de vida Eu vou tentar mandar Ai, gente Aconteceu, querido O Yeager deitado na cozinha, mano Fiquei 10 anos ali O filho da puta não aparece Tá um no bairro Olha as cofas aí O Yeager, mano Eu vi o cara, velho Filha da puta Yeager na escada da cozinha Trap, trap do teu lado, hein, Marcelo Trap do teu lado, Marcelo Vai mirado, Marcelo Aí já vai ter cara Vai mirado, vai mirado Marcelo, ele subiu a escada na sua direita Aquela escada do fundo, sabe? Não aperta de você, é longe Eu acho que tem cara na esquerda Dentro do quarto, hein, Marcelo Gente, tem tempo de segundo Não dá vantagem de tempo Dentro do quarto, Marcelo Esquerda aí dentro do quarto Aí, ó Atrás do sofá, acho que tem nego Cuidado as fotos Eu atirei, mas... No banheiro, no banheiro Dentro do banheiro E no armário Esse na esquerda É um dentro do banheiro Cuidado Ah, não, olha, mano Você tava, mas dava pra ver Seu cocoruto ali Olha Ah, velho Esse Egger fodeu a gente, velho É a 2 pra empatar É pra levar pro... Ai, que puta que me pariu Essa naqueada não dá, velho Defende na suíte Não, dá ainda, mano Defende, a gente vai naquele spot lá de novo Hey, wake up Já faz os buracos pra mim, ô, Duda Tá Tô fute de escopeta agora Aqui, ó Faz um buraco aqui Ó, ele aqui? É Deita e faz E faz um aqui, ó Esperança existe, queridos Isso, pode sair Vou dar cobrer nos carrinhos aqui Tudinho, os caras foram as traps, Tudinho Estoura o buraco aqui pra mim, Duda Dispositivo em posição Dispositivo afora Já olha, já olha, já olha Aqui, ó No chão aqui 10 segundos restantes É você Eu destruí dois carrinhos Alguém destruiu mais aí? No chão aqui, ó, na minha frente Eu destruí um aqui, ó Não, se você vai cair junto, sua anta É o que? Não, é o que? O buraco é assim, né? É, não, dá mais um tiro que cê destrói Dá mais um tiro que cê destrói Não, é pra normalmente um tiro que destrói, mano É que cê tá dando sem mirar Fecha aqui, fecha aqui Vou ficar fora, vou ficar fora Fecha rápido Cuidado do sniper, mano Ficaram daí, Marcel? Não, porque atiraram aqui Posicionando capaz Ó, na janela do sniper tá subindo agora É, na janela do sniper Não vou marcar ele, não Pra câmera Quebrou no banheiro? É Quebraram aqui no banheiro Tá no banheiro? Tacaram granada, ó Duas Ó, tá na janela do sniper Não tacaram no corredor Não quebraram a armadilha da Frost não Tá aí ainda Minha armadilha tá aí Não, não, é Em cima da casa, hein Matei um Boa, Patif Boa Vou sair daqui porque ele sabe onde eu tô Cuidado com o cardinal do sniper, Patif Tá Você sabe aonde ele tá? Vou tentar tirar nele Deixa eu ver aqui Não, não, não Deixa ele fora, mano Porra, pode ir Calma, a gente ainda tá na vantagem de um Ele tá lá no alto do topo da casinha Ah, velho Olha que bagulho bugado, tio Foi só o bico da minha arma, mano Nossa, ela pode ficar aí deitadinho, tranquilo Que eu tô de frente pra eles ali, viu Porra aqui no banheiro, hein, cara, eu acho Eu tô de frente pra eles Ou vai entrar Pega a porta que eu pego as janelas Ó, a Twitch eu já destruí o carrinho, viu Tô vendo você, Duda Tá entrando no quarto das crianças Tá olhando, ele quer saber se tem gente aqui Tanto e meia, gente Vocês tão cada um cobrindo um conto Tão fazendo certinho, véi Ai, ai Destrói, gente, pelo amor de Deus, Marcelo Peguei, peguei O cara sabe onde você tá, mano Ele vai entrar atirando Ai, ai, ai Marcelo caiu no banheiro O cara tá lá na portinha Driss, joga uma smoke lá na janela Não, não vai em mim, não Não, eu jogo uma smoke na janela Que mira ali pro Marcelo, sabe, Driss? Tem gente na... Mas tem gente na escada do meu lado Caiu na trap, caiu na trap Não caiu não, Dudinho? Caiu, caiu na trap Vamos porra, vai lá finalizar, mano Sabe a gente tá na trap? No banheiro Mas porra, tem uma aqui, aqui Tem alguém aqui na janela Boa, Driss Boa, Drissi Linda, linda O termite tá lá no corredor, hein Estéreo, onde você morreu, Estéreo? Morrendo lá no corredor Peraí, deixa a gente ouvir, mano O termite O termite tá no quarto do bebê Estou olhando o banheiro já Estou olhando o... 30 segundos Não dá cara, não dá cara, não dá cara Guarda o bebê Estou vindo no banheiro Bebê e banheiro Driss, usa o smoke pra ganhar tempo Um aliado Ah Restam 15 segundos Ah, mano Boa Boa, Drissi Restam 10 segundos Ah, que que foi isso, velho? Vai tomar no cu! Como que esse filho da puta me matou, velho? Ah, dá pra ver minha cabeça ali Que bugado, mano Varou Ah, meu Deus, minha patente Minha patente não para É, eu não caí, mas agora eu tenho que ganhar mais 10 pra subir pra... Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Ah, meu Deus...